Olá, pessoal, aqui é o professor Washington e esse vídeo é exclusivamente para a gente praticar algumas questões da Primeira República, também conhecida como República do Café com Leite, República Oligárquica ou República Velha. As ideias separatistas nasciam no profundo desequilíbrio entre o poder político e o poder econômico, que se observava nos fins do império, oriundo do empobrecimento das áreas de onde proviam tradicionalmente os elementos que manipulavam o poder e, concomitantemente, do desenvolvimento de outras que não possuíam a devida representação do governo. As transformações econômicas e sociais que se processavam durante a segunda metade do século XIX acarretam o aparecimento de uma série de aspirações novas provocando numerosos conflitos. Emília Viotti, da Monarquia e da República. Para Emília Viotti, o tal desequilíbrio entre o poder político e o poder econômico refere-se... E aí a gente vai ver aqui, sempre lembrando, pessoal, que quando a gente não consegue detectar qual é, a gente tem que, pelo menos, tentar eliminar as que a gente sabe que não é. Naquele esquema para a gente faturar a questão. A província de Minas Gerais, produtora agro-pastoril, com a mão de obra cativa e forte opositor às políticas do império, condição diversa de São Paulo, que, com o avanço da produção alcafeira, usou sua grande bancada de parlamentares para defender a transformação do escravo em trabalhador livre. pegadinha. São Paulo tinha... Sim, a produção alcafeira está avançando? Sim. Porém, a sua bancada de parlamentares é baixa. Esse é o problema de representação que a gente está vendo ali em cima. São Paulo é muito rica, porém, não tem representação para que os seus interesses se façam valer. Isso é um dos motivos que está sendo dito ali no texto, né? A mudança de equilíbrio do poder e da economia. Letra B. A fragilização econômica dos barões do café do Paraíba, que, ainda assim, detinham forte de poder político. E o oeste paulista, que se tornou, a partir de 1880, a região mais dinâmica do país, embora com a participação política relativamente pequena. Essa é uma forte candidata. Vamos deixar aqui. A perda da importância política das províncias do Centro-Sul, em virtude da reforma eleitoral de 1883. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando de economia. Então, não houve. Ao mesmo tempo, uma reorganização econômica das províncias do Norte, a partir da produção de açúcar e algodão, e com o uso de mão de obra oriunda da imigração subsidiada. Não é a letra C. Letra D. O novo patamar econômico atingido pelas províncias de São Paulo e Minas Gerais, que desde 1800 produziam essencialmente café com mão de obra livre do imigrante europeu, em contraposição às províncias do Norte, que reforçavam a escravidão com a compra de escravos do Sul. Olha a pegadinha aqui. Províncias do Norte que reforçavam a escravidão comprando escravos do Sul. A gente viu que, depois do fim do tráfico negreiro, em 1850, eram as províncias do Centro-Sul, ou seja, o que hoje chamamos de Sudeste-Sul, que compravam escravos do Norte, e não ao contrário. A bancada do Partido Liberal, das províncias decadentes economicamente desde 1850, caso de Minas Gerais e Bahia, que defendiam a manutenção da escravatura, em contraposição ao vigoroso apoio do Partido Conservador aos projetos que encaminhassem o fim da escravidão. Não, o Partido Conservador, pouco ou quase nada, se fez para acabar com a escravidão. Ao contrário, eles foram aqueles que mais resistiram. Portanto, a gente vai ver aqui, nesse caso aqui, resposta certa, questão B, de bola. Lembrando sempre, está com dúvida? Lê tudo, elimina o que está errado para poder acertar a questão. Próximo. Próximo. Vamos lá, novamente aqui, deixa eu pegar minha ferramenta. Perfeito. Durante a Primeira República no Brasil, 1889-1930, as práticas políticas assentadas do denominado sistema coronelista estiveram muito presentes em relação às características do coronelismo. Assinale a alternativa correta. Lembrando, ficou um pouco confuso esse enunciado aqui? O sistema coronelista estiveram muito presentes em relação às características do coronelismo. Às vezes pode acontecer. Não deixa o enunciado, talvez um pouco mal redigido, atrapalhar vocês. Então, vamos lá. O que está correto aqui? O sistema coronelista prisava pela lisura do processo eleitoral. Lisura é honestidade. Não, que a gente sabe já que os coronéis, ao contrário, manipulavam o voto de acordo com seus interesses. Letra B. O coronelismo estava profundamente vinculado à denominada política dos governadores ou políticas do Estado. Então, política dos Estados, opa, já acende seu alerta. Tem vinculação, sim. A gente já explica. Mas, se você estiver com dúvida, é a B ou não é a B? Vamos eliminar as outras. Uma das características do sistema coronelista foi a não utilização de mecanismos violentos. Ao contrário, o coronelismo está baseado na própria violência do processo. Então, aqueles indivíduos que estavam sob proteção, sob coação do coronel, votavam obrigados em quem o coronel é de casa. Lembrando, nós estamos em um período em que o voto é masculino para indivíduos acima de 21 anos. Porém, não pode. Padre, moradores de rua, militares. A maioria das vagadoras da população brasileira é analfabeta. Masculina, inclusive, logo não poderia votar. Mas a gente vai ver que a corrupção é muito grande aqui. Porque o sujeito bastava ter o nome dele lá colocado. O João da Silva vota em quem? Vota no Pedro. Acabou. Não precisa muito mais. Então, como não havia justiça eleitoral para fiscalizar nesses cantões do Brasil, a fraude rolava solta. Então, sim, essa fraude é baseada na violência. Não pode ser a letra C. O coronelismo só esteve presente nas regiões menos desenvolvidas no Brasil. Não. Porque havia o coronelismo em todos os estados brasileiros. Lembrando, o coronelismo é forte no interior. Ele não funciona direito nas grandes cidades. Mas isso não quer dizer que nas grandes cidades também não houvesse indivíduos que influenciassem os votos dos mais pobres. Mas o fenômeno coronelista é um fenômeno essencialmente rural. Não pode ser a letra D. Letra E. Era a garantia das liberdades individuais durante as votações. É claro que não. Não tem liberdade de votar em quem eu quiser. Pode ser garantia de liberdade individual. Como é que funciona a política dos governadores? Pessoal, a política dos governadores funciona da seguinte forma. Eu vou colocar aqui uma caneta. De cima para baixo, ou seja, da união, a união apoia o governador. Este governador apoia o coronel. De cima para baixo, ou seja, da união para o governador, para o prefeito, para o coronel local, desse apoio político. Então, eu apoio politicamente. Eu, candidato, quando for eleito, apoio você politicamente, caso seja necessário. Se não for necessário, também não faço mais nada. Se eu toco a sua vida, eu toco a minha. Isso é importante porque mantinha-se um elo de unidade política. Está todo mundo fechado aqui. Todo mundo junto. Beleza. Nessa época, não tinha propaganda política, não tinha essa coisa de política que está rodando no Brasil. Então, como é que alguém de São Paulo ia pedir voto para outro indivíduo lá do Amazonas? Complicado. Então, desce o apoio, sobe o quê? Sobe voto. Sobe voto para o prefeito, sobe voto para o governador, para o senador e para o presidente da república. É assim que eu, mesmo em São Paulo, consigo votos suficientes aqui na Bahia para ser eleito presidente da república. Mesmo sem o indivíduo que está votando em mim, nunca ter ouvido falar do meu nome. O coronelismo é ele que atua ali, na linha de frente, obrigando os indivíduos, por meio do controle dos seus corrais eleitorais, a votarem nos candidatos da situação. Então, isso quer dizer que esse mecanismo funciona tão bem, mas tão bem, que ele só acaba com o golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1930. Porque todo mundo queria estar do lado do presidente, todo mundo queria estar do lado do mais poderoso. Então, eu fecho um acordo muito forte. Isso faz, inclusive, com que os meus candidatos lá no Congresso tenham maioria também. Porque eles são votados. Então, os senadores são da minha posição, os deputados federais, etc. Então, isso facilita o governo desses barões do café e do pessoal lá de Minas Gerais também, naquele esquema da República do café com leite. Vamos lá, mais um. A Constituição... Deixa eu pegar aqui, não. Vamos lá, deixa eu. A Constituição Republicana instituiu o voto aberto, não o secreto. O que é ser voto aberto? Eu chego lá na sessão eleitoral e falo, olha, meu nome é Austin, eu assinei aqui, eu vou votar no João aí, para presidente da República. Ao contrário do que hoje é, o nosso voto é secreto. Eu entro, vou na urna, digito o meu código, ninguém pode ver o que eu estou digitando, tá bom? E eu saio normalmente. Se eu individualmente quiser falar quem vai ser o indivíduo que eu votei, quem eu vou votar, eu diz 500. Mas eu não sou obrigado a fazer isso. E na hora da votação, não posso divulgar, enquanto eu estiver votando, não posso falar em quem eu estou votando. Beleza. Naquela época, na primeira Constituição, era o contrário, o voto aberto. Os coronéis, grandes proprietários de terra, então aproveitavam para impor o nome do seu candidato aos eleitores sob seu controle. As formas utilizadas para controlar o voto dos eleitores iam desde a imposição pela força, por meio de atuação dos agunços, até a concessão de favores de diversas espécies, como proteção, dinheiro, roupas, empregos, cuidados médicos. Era o voto de Cabresto. O texto refere-se à República Velha. Opa! Está com cara. Será? Ao Estado Novo de Getúlio Vargas? Definitivamente não. Vargas, ele entra, a ditadura do Estado Novo só em 1937. Não é a atuação aqui do coronelismo, ainda que existisse o coronelismo. Não é o caso do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas não vai precisar disso no Estado Novo, porque ele vai ser um ditador. A democracia populista? Não, a democracia populista é depois da queda do Getúlio Vargas em 1945. A República Populista vai de 1945 a 1964, com o golpe militar. A ditadura militar? Também não. Ao período democrático do pós-1985, ou seja, a nova república, o fim da ditadura militar? Também não. Ó, resposta fácil. Letra A, República Velha. Mais uma aqui. A primeira Constituição Republicana concedia direito de voto aos brasileiros masculinos com mais de 21 anos, excetuando-se, entre outros, praças militares e analfabetos. Religiosos entram nessa também. Estabeleceu o voto direto e universal, suprimindo o senso econômico, ou seja, o critério econômico para a votação. Em decorrência dessa norma e de outros mecanismos constitucionais, a Primeira República Brasileira constituiu, caracterizou-se, perdão, pela letra A, vigência de um processo democrático abrangente, favorecendo o acesso eleitoral à maioria da população. Não, porque as mulheres, basicamente metade da população, não tiveram acesso a isso. Voto feminino 1932. Eleição do presidente da República em dois turnos, observando a presença de eleitores culturalmente qualificados. Não, porque está dizendo aqui, voto direto universal, e esse voto não tem nada a ver com o segundo turno, e menos ainda com eleitores culturalmente qualificados. pode parecer, mas ele tinha que ser alfabetizado, mas o culturalmente qualificado está aí para poder gerar confusão. Beleza, digamos que você não saiba, deixa dois em suspenso. Liberdade efetiva concedida aos votantes. A gente já sabe que o coronelismo não dava liberdade aos votantes. adoção do regime parlamentarista parou, Brasil, República presidencialista. A conjugação da rotina eleitoral de base democrática com controle político, considerando-se as pressões de poderes locais sobre eleitorado. Está aqui. Rotina eleitoral quer dizer o quê? Tem voto de quatro em quatro anos? Tem. Basicamente, de base democrática? Para aquela época, sim, mas uma pegadinha aqui, controle político. Sim, tinha controle político. Pressões dos poderes locais sobre o eleitorado, dos coronéis? Tinha sim. Então, essa aqui, letra E, está certa. Vamos mais uma aqui. Vou colocar. À medida que os países industrializados vão reorientando sua produção, abre-se a possibilidade de expandir uma indústria nacional de artigos cujo valor fosse pequeno e, portanto, de pouco interesse para o produtor estrangeiro. Foi o caso da fabricação de tecidos de algodão da sacaria para embalagem de café. O país vai, pouco a pouco, dispondo de matérias-primas abundantes e de capitais oriundos da produção agrícola que precisavam ser reinvestidos. Maria Ieda Linhares, História Geral do Brasil. Conforme se lê no texto, a industrialização do Brasil durante a chamada República Velha correspondeu, primeiro, surto industrial na República Velha ocorre por conta da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, os países estão em conflitos, nosso grande parceiro que é a Inglaterra está focada na guerra. Então, eles não vão exportar muito. Porém, a gente continua precisando de produtos importados, produtos industrializados. Então, o que a gente vai fazer? Esses capitais, principalmente vindo do café de São Paulo, vindo de comerciantes brasileiros, eles vão investir em pequenas fábricas. Fábricas, como está dizendo aí, de roupa, fábrica teixo, coisa simples, porque o investimento é pequeno e a necessidade é alta. Não é nada muito sofisticado. Tá bom? É o que a gente chama de substituição de... Perdão, industrialização por substituição. está substitutuindo aquele que a gente não consegue importar nesse exato momento. Conforme se lê no texto, a industrialização no Brasil durante a chamada República Velha correspondeu, letra A, a diminuição da produção de insumos agrícolas e do extrativismo mineral que alavancou o trabalho urbano. Não, o Brasil continua um país agrário exportador. O pequeno surto industrial não altera nada. Nossa economia continua na mesma base. Não pode ser a letra A. A concentração de renda na mão dos trabalhadores. Opa, opa, perdão. Concentração de renda na mão de trabalhador. Não rola. Aqui, ó. Não tem. Então, a gente vai ver que não pode ser essa. As taxas de câmbio que declinaram no país valorizando sua moeda internacional. Opa, calma aí, você não sabe disso. É uma história econômica, é muito preciso. Você fica em dúvida. A taxa de câmbio declinou, valorizou a moeda no mercado internacional, bateu aquela dúvida. Vamos para as outras. A necessidade de subsidiar a produção cafeeira e de outros artigos agrícolas. Sendo uma indústria incipiente, ou seja, crescente em tecnologia e inovação. O que a Ieda falou aqui? Tecidos de algodão sacaria para embalagens do café. Então, eu vou investir em uma pequena fábrica que, de alguma forma, já tenha um mercado consumidor. Seja o algodão para roupa, seja o saco para o café. Então, a gente vai ver aqui que eu preciso subsidiar, eu preciso dar alguns elementos, subsídios, elementos financiais, ajudar a produção cafeeira e alguns outros artigos agrícolas. E também produzir roupa. a indústria incipiente, ou seja, nascente, ela tem baixa tecnologia, baixa inovação, é relativamente barata se comparado a uma fábrica mais sofisticada. Nesse caso aqui, é a letra D. Beleza? Por que a E está errada? Aos conflitos bélicos em que o Brasil se envolveu no período. Opa, o Brasil não entrou na Primeira Guerra Mundial. Descarta completamente. Letra D de dado. Então, você pega a letra D, pelo enunciado. O enunciado não está falando de câmbio, não está falando de moeda, não está falando de fortalecimento nem de queda da moeda brasileira. Beleza. Vamos lá. Se difere de Canudos em seus aspectos bélicos, a campanha do Contestado se lhe equipara como fenômeno histórico. Ambas foram rebeliões sertanejas em áreas afastadas do poder central e por ele desabitadas. ambas levaram o problema da busca de melhores fórmulas de integração nacional. Então, estamos falando aí da miséria e da exclusão do sertanejo. Seja no Nordeste com Canudos, aqui na Bahia, seja contestado no Paraná. Comparando as guerras de Canudos e Contestado, o texto relaciona o emprego da força militar a conflitos desencadeados pelo racismo estrutural. Opa, não estamos falando de racismo aqui. Não é esse o tema. Então, não pode ser. Corrupção sistêmica. Havia? Sim, mas não estamos falando de corrupção. Ideologia subversiva. O que isso quer dizer? O que é subversivo? Subversivo para quem? Também não. Não está dizendo nada isso aqui. Messianismo religioso. Opa, você vai lembrar do Beato Antônio Conselheiro. Lá em Canudos, você vai lembrar do Beato João Maria lá em Contestado. Você vai lembrar das promessas deles de trazerem para a Terra, de reproduzirem na Terra as condições ideais do céu. Messianismo, a vinda de um emissário de Deus para melhorar as condições dos indivíduos aqui na Terra. É esse aqui. Exclusão social? Sim. Exclusão social. Mas a coisa só se organiza em torno do messianismo, em torno dos líderes Antônio Conselheiro e João Maria lá no Contestado. Opa, perdão, passei demais. Sobre os movimentos operários, nas três primeiras décadas do século XX até 1930, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Entre 1917 e 1920, ocorreram grandes greves que mobilizaram o expressivo contingente de operários, especialmente em Rio de Janeiro e São Paulo. Opa, você tem que lembrar da greve geral de 1917. O comércio em São Paulo se espalha pelo Brasil. Você tem que lembrar que os dois principais pontos de industrialização do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha bem, não é o único, mas são os principais. Então, essa aqui, Geseá, já acende o farol. Mas vamos lá. Tem que ter certeza. Uma das principais características do movimento operário nesse período no Brasil foi a ausência de divergências no interior da classe operária. Ao contrário, havia a tendência socialista e a tendência anarquista. E eles eram, portanto, duas formas de se olhar a questão do capitalismo, do trabalho e duas formas de agir e de pensar como derrubar o sistema capitalista. O anarquismo foi o movimento operário de menor expressão nas primeiras décadas do século XX. Pegadinha brava aqui. Porque o anarquismo, mais especificamente o anarco-sindicalismo, ele é a vertente mais forte até a década de 1920. A partir da década de 1920, com o sucesso da União Soviética, os movimentos operários do mundo afora vão olhar, o anarquismo perde força porque, na prática, abre aspas, o socialismo venceu. Ainda que a gente olhe para a União Soviética e saiba que não é uma maravilha, de fora, naquele momento da história, olha-se para a União Soviética e diz, tem um país que é socialista, podemos ir por aqui. Então, o anarquismo perde força, aí sim, o socialismo ganha força a partir de 1920. Não pode ser a letra C. A união entre comunistas e anarquistas nesse período foi um ponto marcante entre as duas importantes lideranças operárias. Não, não. Anarquistas e comunistas não se bicavam muitas vezes e, ainda que fizessem greves, às vezes até, não juntos, mas, enfim, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eles fossem unidos. Pode ser a letra D. O anarquismo defendia, sobretudo, a participação na luta operária através de partidos políticos. Não, falou anarquismo, esquece o partido político, é a ação direta, não precisa de partido para trabalhar para você, você tem que fazer. Tá bom? Letra A, a resposta correta. Por fim, e...